E é o seguinte, a fineta do DJ é essa aqui, ó John Márcio e Radiola Guarani A sequência é top Demorou, mas o DJ estreou na Radiola Chega junto Boa! Te liga É... Pancala! Vamos nessa, senhor! Tis! Pra viajar na música Aí, ó Tis! Como é que é? Vai! Aqueci o rei Nacionai Pra Cuxi, galera da DigiPlay, própria camas Parceiro, Elisandro Vamos nessa, senhor! Sacode bonito! Vamos nessa! Aí, meu filho, o Alisson E o Arly A minha esposa, a minha Ziane Tá Cuxi, na área, comigo Assim, ó Aí, a turma legal A loucura de Araguaína Boa sala de São Domingo Na Zeytão Tamo junto Vai Cuxi! Assim, ó Vambora, simbora, simbora A nossa amiga, o skunk Tá na área Chega a dar um skunk interado Vai machucando Vai Cuxi! É muito som, hein? Assim, ó E o DJ Dola, Guarani Giz! Aí, com a sequência, Chiluxa! Aí, a mocera machucando legal No clima Vamos nessa! Sacode aí! Aí, a turma da palsas querida Ao vivo no Instagram Gostinho com a gente Faça a Cuxi! Inovadora Guarani Um show de Rádio I'll write your name Down on my heart I see happiness in my heart Vai Cuxi, gostoso! Machuca, vai! E diz! I see happiness in my heart Dá demais a luz curindo do reggae Vambora, meu frio Vambora, meu frio Alô, Henrique 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 Baiga Pra Cuxi Alô, Ulisses Down on my shoulder Parceiro, Lucinei Pra Cuxi Alô, Tia Tia I see happiness in my heart Bora! Boa sala da delta Das formadores Grande tomar Pra machucar bonito, assim Alô, Cabrinha Alô, Cabrinha Seqüência é uma sosa Guarani